data isso. Gente, nesse momento estamos aqui no estúdio da Blink cento dois, sete horas, oito minutos. Estamos aqui com doutora Alexandra Favacho, que é doutora em febre maculosa e pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Mato Grosso do Sul. Doutora Alexandra, seja muito bem-vinda ao café com Blink. Eu que agradeço, sejam todos bem-vindos, bom dia. Eita, que bacana, gente. Doutora Alexandra Favacho tá aqui hoje junto com a gente? Pedrita, cê sabe que a febre maculosa tomou uma proporção midiática enorme, né? Pois é, guria, que medo dessa febre, guria. Então, e aí a gente trouxe doutora Alexandra aqui hoje, que é da Fiocruz, Mato Grosso do Sul, pra dizer pra gente, doutora, o que é a febre maculosa que a gente tá vendo tanto no jornal todo dia, que lá em Campinas morreu gente, que não sei o quê, e aqui a gente tem um monte de capivara e as capivara e não é conta pra gente como é que funciona a febre maculosa. Bem, Thais, a febre maculosa é uma doença febril, aguda, de uma gravidade variável e é uma doença transmitida pela picada do carrapato, né? E essa transmissão dessa bactéria é chamada, né? A bactéria é chamada de riquetis e riquetis. E essa bactéria, ela vem assim, por exemplo, nós aqui em Campo Grande, a gente tem muito costume de ir pro parque, né? E a capivara, ela é o nosso, vamos dizer assim, nosso símbolo, né? Não, Pedrita, a gente ama a capivara, né? A gente vê as capivaras, tira foto dos cocôzinhos dela, um monte de coisa. E aí, doutora, muitas famílias vão pro parque, a gente acaba ali sentando no gramado, a gente, por exemplo, ali próximo da UFMS, também tem uma área de convivência bem grande, onde tem muitas capivaras. A gente se perde no bambuzal, no meus casos, né? Essa Pedrita, gente, ela adora se perder no bambuzal. A gente entra num terreno baldio, às vezes. Ai, Pedrita, então, e aí, o carrapato específico, como que é o nome desse carrapato? Como que a gente reconhece ele, doutora? Porque se ele tá nesses ambientes que a gente costuma conviver, como é que a gente faz pra prevenir? Bem, o carrapato é o principal vetor dessa doença e os principais carrapatos são do gênero amblioma. Só especialistas é que vão identificar que espécies de carrapatos são esses. No que a gente conhece, as espécies desses carrapatos que causam, né? Que transmite a bactéria que causa essa doença farmaculosa, é o amblioma esculptum, é o amblioma aureolato e o amblioma ovale. Então, são três tipos. Sim, até então, são esses os identificados, mas a gente tem uma quantidade de espécies de carrapato que potencialmente podem transmitir essa doença, porque outros carrapatos podem transmitir outros tipos de patógenos, como por exemplo, vírus, né? Outras bactérias e até mesmo fungos. Caraca, então é muita coisa que um carrapatinho pode carregar, né? E a Pedrita, por exemplo, que adora ir lá no gramado do Parque das Nações Indígenas, sentar. Eu sento ali no meu piquenique, querida, ninguém me tira de lá. Então, gente, aí o que que acontece, Pedrita Hans? A ideia é que existe um tipo de prevenção que a gente pode fazer, porque às vezes o carrapato, ele é tão pequenininho que a gente costuma chamar ele de micuizinho, né? Eu chamo de lêndia. Lêndia? Não, lêndia é da... Aí eu tiro do meu cabelo, aí eu falo, olha uma lêndia. Lêndia é da cabeça, Pedrita. Ah, tá. O micuizinho, Pedrita, é o micuizinho, aquele que pega na gente quando a gente tá ali no meio do mato e tudo mais, entendeu? Ah, entendi. E doutora, como é que a gente faz, então, pra prevenir, né, a febre maculosa ou que o carrapato entra em contato com a nossa pele? Senta na cadeira. É, também, né? Uma boa. Sim, a gente tem várias medidas, né, que devem ser adotadas pela população, desde a sua proteção individual como do coletivo. Se você pensar que você tem que a necessidade de ir pra esse local onde tem uma infestação de carrapatos, você usar roupas adequadas, né? Roupas mais claras, pra ter uma proteção mais física. Se você pensar no coletivo, essa grama, né, tem que tá, essa tem que tá baixa, né, cortada, né, principalmente nessa, nessa, nesse período que nós estamos. Por quê? Porque isso facilita a inserção do sol, né, nesse solo, onde estão os carrapatos e com isso eles não vão ficar tão, é... Expostos. Expostos, na verdade, eles vão ficar com a incidência do solo e aí eles vão morrer. Então, isso facilita pra, pra comunidade, de uma forma geral, a gente, é, né, diminuir essa população de carrapatos. E uma capivara dessas que a gente vê, por exemplo, assim, no parque, às vezes a gente tá por lá, ou então pela rua mesmo, né? Quantas vezes a gente já parou na faixa de pedestres para uma capivara, não é mesmo, Pedreta Rãs? E aí, assim, eh, quantos carrapatos, por exemplo, a gente pode pensar, assim, a gente olha pra uma capivara, vê aquele bichinho fofinho, mas não sabe, na verdade, que ela é uma fonte de febre maculosa. Quantos carrapatos, por exemplo, tem um animal desse, doutora Alexandra? Aí, média, uma, uma capivara pode abrigar mais de quatro mil carrapatos. Uma capivara? É, e mais graças a Deus, para a nossa felicidade, né? Eh, a quantidade de carrapatos infectados com essa bactéria é muito baixa. Cerca, entre ali, menos que um por cento dessa quantidade de carrapatos, eh, podem estar infectados. Com a riquetia. A riquetia, a causadora da febre maculosa. Da febre maculosa. Então, a gente pode dizer, para o Campo Grandense, que ele pode continuar indo pro parque, normalmente, ele pode continuar indo com a família pra esses lugares, onde esses animais costumam frequentar também, é só tomar os cuidados devidos, é isso, doutora? Sim, eh, a capivara, nesses locais, né? A gente tem que ter cuidado por diversos outros fatores, não só pelo fato da febre maculosa, ele é um animal silvestre, né? Então, o animal silvestre, a gente tem que deixar no ambiente deles. E você evitar, né? Se deitar, eh, sentar a grama, você fazer suas atividades de lazer, como pescaria, como uma caminhada, não tem problema nenhum, faça o seu percurso. Aham. E aí, então, gente, se quiser ficar um pouquinho lá pelo parque, leva aquelas cadeirinhas de praia, né? O parque é a praia do Campo Grandense, né? Ah, que pra quem vem, né? De, de outras regiões, a gente brinca muito que o os parques são nossa praia, né, doutora? Sim, é importante você, né? É cultural do do da população, mas sempre que possível, né? Eh, ao sair do parque, fazer uma revista no seu próprio corpo e das crianças também. Uma inspeção, gente, inspecione pra ver se os carrapatinhos não grudaram tudo em você, viu? Pedrita Hans, você já pegou algum carrapatinho lá preso aí na tua? Não, uma vez minha perna tava coçando, né? Gente que coceira quando eu fui ver um carrapato. Sério? Já tava gordinho. Doutora, é verdade que se a gente esmagar o carrapato, nasce um monte? Bem, o carrapato, ele se alimenta de sangue, né? Então, ele vai, se for a fêmea, ele vai ter vários carrapatinhos ali, filhotes vão dar os ovos e dali dos ovos vão gerar as larvas, né? E as linfas. Mas mesmo se você esmagar e ficar ele seco ali, aquele sangue seco, nasce daquilo ali? Não, ela tem que tá, né? Ela tem que botar os ovinhos na e depois desses ovos que vão nascer. Simplesmente o fato de você esmagar, isso é muito perigoso, porque dentro naquele sangue, como eu falei anteriormente, existe outros patógenos, não só, né? A gente tá pensando aqui da farmaculosa, dessa bactéria, mas existe outras bactérias causadoras de doença para o homem e outros vírus ou fungos. Então, não é recomendado fazer o esmagamento desse carrapato, ainda mais sobre a sua própria pele, já que ele para, né? Se alimentar do seu sangue, ele fez uma lesão na sua pele. Então, se você esmaga ali, pode entrar esse sangue infectado em você. Então, não pode pegar o carrapato e espremer na unha, assim, igual o povo faz, né, doutora? Exatamente. Não pode, Pedrita, o povo tira e vai, esmaga. Não, bota lá o negócio. Eu não faço isso, não. Ah, tá boa. Você mudou a voz, Pedrita, quando você muda a voz é porque você tá mentindo. Que mentira, Renata! Olha aí, viu? Que mentira! Tá até me chamando de Renata, tá vendo? Só mentirosa. Doutora Alexandra Favacho, pesquisadora em saúde pública da Fiocruz, Mato Grosso do Sul, tá aqui com a gente, esclarecendo um pouquinho mais sobre febre maculosa e também colocando aqui pra vocês o alerta para os cuidados quanto a essa doença e agora, né, contando pra gente que não só essa doença, que o carrapato, ele pode ter diversas bactérias, diversos vírus e fungos. Então, assim, não é só a febre maculosa, viu, Pedrita? Ok. Doutora Alexandra Favacho, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem agora pras pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que é tão importante, né, esse tipo de informação pra quem tá junto com a gente, pra se prevenir, porque a prevenção ainda é o melhor remédio, né, doutora? Exato, Thaisa, essa é a melhor conscientização, né, da população com a nossa área, é uma área de alerta, é uma área de risco, então tomar todos os cuidados, né, e isso é o mais importante. E caso você tenha, né, o aparecimento de algum sintoma que você, após você tá nesse ambiente infestado por carrapado, você é direcionar ao médico, né, e fazer logo a sua avaliação pra que tome já os os cuidados e faça o tratamento o quanto antes. E o tratamento chega a ser simples, né, quando tá no início da doença, né, doutora? Simples e eficaz, né, o tratamento com antibiótico, ele no seu momento aplicado, né, ele cura totalmente a doença. Olha que bacana, gente, isso é muito bacana a gente saber que é possível, né, basta você também não esquecer de avisar pro médico que você teve na região, contato com animais silvestres ou contato com carrapato. Mas, doutora, os sintomas são confundidos com o que, geralmente? Os sintomas são bem inespecíficos no início ali, no primeiro a terceiro dia, são febre alta, repentina, né, dor de cabeça elevada e também uma dor muscular. Então, isso pode ser confundido com um da dengue, né? E nós temos aí episódios, né, epidemias de dengue quase todo ano. É. Então, dentro daquela imensidão de casos, né, o médico tem que se atentar a fazer esse diagnóstico diferencial com a febre maculosa. Gente, olha só, cê viu, Pedrita, como que é importante a gente saber quais são esses sintomas. E, gente, é muito bacana, essa entrevista completa a gente gravou aqui pra vocês, a gente vai colocar lá no nosso site depois. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui, doutora Alexandra Favacho, a Fiocruz Mato Grosso do Sul faz um trabalho tão importante na área da saúde, da pesquisa, né, da ciência. Gostaria muito de agradecer, né, e, Pedrita, tá à disposição, viu, né, doutora, quiser conhecer o trabalho da Fiocruz Mato Grosso do Sul, a gente leva você lá também. O que que cê acha? Eu gostaria muito. Ah, então, Pedrita, eu acho que você vai lá, então, né? Então tá. Vamos levar ela pra conhecer um laboratório, doutora? Vamos. Ai, para, o carrapato vai grudar em mim. Ah, não, não vai ser o carrapato, vai ser só já o vírus, já dentro da maquininha lá. Ah, menos mal, então. É, coisa chique, bem, é coisa legal. Vírus de maquininha. Não, o vírus já tá na maquininha sendo processado, menina. Gente, olha o vírus. É, cê vai ver. Uh, imagina, Pedrita. Não, só vê de longe, tá? Por favor, ok? Então tá bom. Gente, daqui a pouquinho essa entrevista completa vai tá lá no nosso site, em blink102.com.br. Muito obrigada, doutora Alexandra. Eu quem agradeço. Valeu, vamos lá, Pedrita. Café, café. Café, café. Café, café, café. Com dunk.